O que falar mais do Dimash? Dimash, ele chegou no ápice da qualidade técnica. Olá pessoal, eu vou falar em português nessa reação, minha mãe. Mas nós temos subtítulos disponíveis em mais de 20 línguas. Então, olhe para a sua língua em deconfiguração e gostem! Olá meus amigos, tudo bem? Aqui é Fabrício Bambam, eu sou cantor e compositor brasileiro e hoje eu vou assistir e analisar ao Dimash interpretando Late Alton ou Alton Strong, como eu vi em algumas descrições por aí. Esse vídeo foi bastante pedido nas nossas reações anteriores e é assim que funciona o canal. Você sugere o vídeo de reação, eu vou anotar todas as sugestões e as mais pedidas vão aparecendo primeiro. Mas a sua sugestão, mesmo que não seja mais pedida, ela vai aparecer por aqui uma hora. Você já sabe, antes da gente começar já se inscreva no canal, dá aquele like esperto no vídeo e ative o sininho de notificação, porque é dessa forma que você ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. É muito importante também que você assista o vídeo até o final, porque isso ajuda ainda mais o canal a se desenvolver. Estou contando muito com vocês, hein meus amigos? Então sem mais demoras, vamos à reação, sem pausas, sem interrupções, apenas no final eu faço uma rápida análise técnica, mas principalmente artística do que eu curti no vídeo. Então vamos à reação? And play! Uh! Uh! Adoro essas coisas! Esse é um vídeo muito recente do show de Moscou, agora de 2019. Showzão que o Dimash fez em Moscou. Um versá de Moscou. PDM Ah, que bonito. 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 Transição da voz mais encorpada pra essa voz mais... Ah, que bonito. 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 Ah, que palco maravilhoso. Ah, que bonito. 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 presenciando o começo da jornada dele, com esse crescimento, estamos aqui agora presenciando essa explosão mundial do nome do Dimash. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. É isso aí, meus amigos. Eu espero que vocês tenham curtido essa reação. É muito legal que vocês tenham chegado até o final do vídeo com os comentários. Isso ajuda demais o canal a crescer. Eu espero os seus comentários aí para sugestão de novas reações. Não deixe de comentar, porque eu leio todos os comentários. Não se esqueça de se inscrever, de dar aquele like esperto no vídeo e de ativar o sininho de notificação, porque é dessa forma que você ajuda esse canal a se desenvolver cada vez mais. Eu conto muito com vocês. E se vocês puderem também, e tiverem curtido esse vídeo, compartilhem com seus amigos, que você vai fazer o nosso canal voar alto. E eu vou ficar muito feliz. Vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês em breve. Desejo que vocês fiquem muito bem, estejam sempre conectados com a boa arte. Vou ver vocês no próximo vídeo. Vou sim. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau Amém.